Hoje eu estou aqui com o Tiki Watch Pro 5 da Mobvoi, simplesmente um dos smartwatches mais parrudos, mais fodas que eu já vi e compete de igual para igual com os melhores smartwatches do mercado. Aqui, como vocês podem ver, tem algumas informações muito importantes sobre esse relógio. Ele conta com o Snapdragon W5G1, um relógio com Snapdragon. Ele conta com duas telas muito bacanas que vai economizar bateria demais. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. A bateria dele dura cerca de 4 dias. Eu já estou usando ele aqui e ele carrega muito rápido. Além de tudo isso, você tem um sistema completo de exercícios. Você pode nadar com esse relógio, já que ele tem 5 ATMs. Sem mais enrolação, vamos tirar ele da caixinha. Pessoal, eu já estou usando o Tiki Watch há alguns dias. Testei ele aqui e simplesmente estou apaixonado. Esse é simplesmente o relógio definitivo. Vamos dar uma olhada primeiramente no que acompanha o relógio. E tirando aqui, tem duas caixinhas. Uma delas vem com o cabo de carregamento. Como eu falei para vocês, o carregamento dele é bem rápido. E eu carrego ele sempre no PC. Além do cabo, vem também aqui vários manuais. Para você ficar sabendo de tudo como utilizar o seu relógio. E esse aqui então é o Tiki Watch Pro 5. Como vocês podem ver, ele pediu senha aqui para mim. Porque toda vez que eu tiro ele do braço, ele pede senha. Pois ele tem NFC. Então, por segurança, ele pede senha. Você pode fazer os seus pagamentos aí sem a necessidade de andar com cartão de crédito. Ou com a sua carteira. Ou simplesmente com o celular. E você pode pagar as suas coisas aí através do relógio. É um relógio bem estiloso. Como vocês podem ver, pulseira emborrachada. Bem fácil de trocar, se você quiser colocar uma pulseira diferente. Se não gostou dessa cor, pode estar adquirindo o preto. Eu vou deixar o link para você que está afim de comprar esse relógio. O meu não foi taxado. Chegou aí com cerca de 20 dias. Olha aqui para vocês verem todos os sensores do Tiki Watch Pro 5 da Movivoey. Aqui você vai colocar o seu carregador. E eu fiquei muito surpreso, realmente, com o tempo de carregamento. Ele carrega muito rápido. Esse relógio, ele conta com duas telas. Essa primeira tela que vocês estão vendo aqui, é uma tela que tem algumas informações. Você não vai acessar os aplicativos do relógio. E eu vou falar para vocês, tem muita coisa para baixar nesse relógio, hein? Tem Play Store aqui. Então, você vai conseguir baixar vários e vários aplicativos aqui nesse relógio. Essa tela, então, ela economiza bateria toda vez que eu viro o braço. Ela acende, dá para trocar essa cor de fundo. Tem algumas informações aqui, como o batimento cardíaco, os passos que eu dei hoje, tá? E você pode até customizar e colocar outras informações aqui. Se eu apertar duas vezes aqui, aparece para mim o NFC. Então, eu posso estar fazendo um pagamento com ele. Como eu disse, tirei do braço, ele vai pedir senha. Em relação às Watch Faces, aqui eu coloquei uma de Pokémon. Tem um aplicativo chamado Facer, onde tem ali Face Watch gratuita, mas também tem algumas pagas. Olha, já deu informação aqui para mim. Você conecta ele com o relógio. Todas as informações que chegam, você consegue ver e responder. Então, se de repente chega uma mensagem aqui do WhatsApp, você vai conseguir responder por voz ou responder por mensagem de texto. Isso é muito legal. Aqui, algumas informações, como por exemplo, aqui na minha cidade está fazendo 31 graus agora. Está quente para caramba. Sistema completo, como eu falei para vocês, de monitoramento. Tem monitoramento de sono. Várias informações. Atualizações. Deixa eu ver se pode conectar ele no Wi-Fi. Deixa eu ver se ele está conectado aqui. 10 atualizações disponíveis. Então, está mostrando aqui que tem aplicativos para que eu possa atualizar. Se eu clicar aqui, entra nos aplicativos recentes, como carteira, o Facer, que é o aplicativo que eu falei para vocês, Alexa. Isso é legal demais. Então, se eu puxar aqui para baixo, ele é de toque e é bem rápido. Como vocês podem ver, ele é muito rápido. Desci aqui tem algumas informações. Ele está conectado com o Wi-Fi. Aqui é uma função. Caso você nade com ele para tirar a água aqui dos alto-falantes, ele vai fazer um som. Tem como eu desligar a tela de toque. Ele tem lanterna. Então, se você quer utilizar uma lanterna para achar o buraco da chave, de repente, chegou em casa de noite e está escuro, tem uma lanterninha aqui. Aqui o cartão de crédito. Você pode colocar ele no modo avião. Aqui você pode definir o brilho. Quando você vai desligar para ele não ficar acendendo, você pode colocar aqui também no modo noturno. Então, tem as configurações aqui da tela, gestos, aplicativos. Consigo simplesmente assistir um vídeo nesse relógio. Olha o alto-falante dele. Eu posso fechar. Além do YouTube, eu também posso acessar o navegador aqui. Ele conta com o Google. Então, eu posso aqui acessar outros sites através do relógio. É simplesmente bem legal. Outro aplicativo legal que tem aqui é a Alexa. Vamos ver se eu vou conseguir fazer ela responder aqui para mim. Alexa, conte uma piada. Mano, olha que legal. Você pode utilizar a Alexa aqui. E você pode acessar a Play Store e baixar aqui o aplicativo à vontade. Ele tem 32 GB de armazenamento. E como vocês podem ver, ele é muito rápido. Além de tudo isso, tem todo o sistema de saúde, de monitoramento, para você aqui, monitoramento de sono. A parte de exercício dele é completaça. Tique saúde. Aqui, todos os aplicativos. Alarme, calculadora. Tem aqui um joguinho tipo Pokémon. Controle de mídia. Então, de repente, você pode conectar ele aí no seu celular. E você pode controlar a música. Encontrar smartwatch. Esse aqui é um joguinho, ó. Para trocar o watchface é bem fácil. Você vai segurar aqui e aí você vai alternar. Tem várias watchfaces que já vem com o relógio. Mas, como eu disse, você pode estar adicionando novas. E aí, o que vocês acharam do Tique Watch Pro 5 da Mobvoi? É simplesmente o relógio mais legal que eu já vi. O link para você adquirir o seu vai estar aqui na descrição. Espero que você tenha curtido. Deixa aquele joinha para fortalecer. Se inscreva se você é novo por aqui. E a gente se vê numa próxima. Valeu! E aí